Música No programa de hoje vamos conhecer as obras dos arquitetos Cisa Vieira, Carrilho da Graça, Ricardo Bach Gordon e da dupla Aires Mateus, que representam Portugal na 12ª Exposição Internacional de Arquitetura em Veneza. Está classificado como património do município de Lisboa e deu lugar a sete apartamentos de luxo. O Palacete de Vilhena situa-se na Rua de São Bento, paredes meias com a Casa Museu Amália Rodrigues e tem o projeto de arquitetura assinado pelo ateliê GJP. Viver numa casa contemporânea que tem simultaneamente uma grande herança histórica é algo de muito especial. Classificado como património do município de Lisboa, o Palacete de Vilhena transmite essa aura de outros tempos num misto de grande requinte e contemporaneidade. Localizada na Rua de São Bento, paredes meias com a Casa Museu Amália Rodrigues, a residência de Júlio Marques de Vilhena, antigo ministro e governador do Banco de Portugal, foi reconvertida num luxuoso empreendimento residencial. Com o projeto assinado pelo ateliê GJP, o empreendimento constituiu um autêntico desafio de adaptação do antigo espaço aos sete apartamentos duplex, com tipologias que variam entre os T1 e T5, um deles edificado de raiz. Eu costumo dizer lá no Ateliê Brincarmos que o projeto foi um bocado feito em obra, quer o projeto, quer a própria obra, e houve necessidade de passar aqui muitas horas a fazer análises minuciosas de alguns detalhes. Foi feito um levantamento exaustivo dos vários detalhes de interesse patrimonial que o edifício contém, nomeadamente esta sala, esta biblioteca, com esta estantaria, que ela per si também é classificada. Imensos painéis de azulejos com enorme valor patrimonial, tetos em talha, tetos com frescos, a própria fachada que marca um estilo pombalino, com ferros forjados, com imponente. Houve que manter exatamente os vãos conforme são, mas com a integração também de elementos de conforto térmico e acústico. E por isso, apesar do desenho das janelas ser o mesmo, nós criámos um bit com a integração de um vidro duplo. Um investimento global de 8 milhões de euros do fundo imobiliário White Raven, da Fundbox, transformou o antigo Palacete Pombalino em 7 exclusivos apartamentos, todos diferentes, e com uma personalidade muito própria. Para termos uma equipa como esta que esteve aqui, os amigos da reabilitação, são pessoas que são conhecedoras, são profissionais do setor e são pessoas muito bem qualificadas e adaptadas às realidades de uma reabilitação. Porque a reabilitação, contrariamente à construção nova, temos de ter uma certa flexibilidade para as novidades. Há muita novidade dentro da obra, a gestão mais preparada que seja no projeto, também tem que ser muito acompanhada em obra, não só pelo construtor, pela fiscalização, pelo arquiteto e pelo dom de obra. Eu, por exemplo, tive que há uma vez por semana, e temos de estarmos sensíveis a que, se houver custos, ou trabalhos novos, terão de ser assumidos como tal. Por isso, nós, este foi o nosso designo, definimos um prazo, um valor, e as coisas correram bastante bem dentro desse espírito. Agora, para isto correr melhor, seria a venda de todos os apartamentos e ver isto habitado, que era o sonho de qualquer promotor, é fechar o ciclo, basicamente. Cada apartamento apresenta uma personalidade única, tendo em comum a conjugação da preservação do seu perfil histórico com a modernidade e o conforto dos seus acabamentos e equipamentos. No interior, os apartamentos tratados como obras de arte ganharam sugestivos nomes, onde se incluem, entre outros, o apartamento pintura, o escultura ou o apartamento poesia. Com áreas entre os 91 e os 342 metros quadrados, os apartamentos estão a ser comercializados pela imobiliária Porta da Frente, e apresentam preços entre os 450 mil euros e 1 milhão e 300 mil euros.